Olá meus amores, tudo bem com vocês? Que saudade gente! Se você é novo por aqui e não me conhece, o meu nome é Joyce Sampaio Eu sou líder Tapauer do Grupo Criativas aqui no estado do Rio de Janeiro E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o mostruário do nosso vitrine de número 12 Terminando aqui o vídeo do mostruário, eu corro lá para o Instagram Para mostrar várias fotos, vídeos que eu fiz desses produtos Então se você não me segue no Instagram, é o momento de você me seguir Arroba Cantinho da Joia Oficial e ter as fotos e os vídeos desses produtos exclusivos E dessa vez gente, eu trouxe o meu celular bem caixinho de mim Porque eu sei que vocês querem ver mesmo, são os produtos Então vocês vão conhecê-los? E a gente tem aqui o primeiro produto que é o Baseline Que é esse produto maravilhoso, olha gente, que lindo! Com capacidade, deixa eu conferir, 230ml Ele está por apenas R$ 39,90 no nosso vitrine, tá? E eu vou abrir para vocês conhecerem esse produto Olha só que lindo! Ele é uma peça para levar à geladeira, não vai a micro-ondas E não vai a congelador, tá bom? Olha só os pezinhos que lindos que ele tem Ou seja, você não precisa de descanso para levar ele à mesa também Porque o pezinho aí vai funcionar como um suporte E também possui vedação perfeita que a gente ama, tá? Eu tenho ele aqui no tamanho de 230ml E tenho ele aqui no tamanho de 500ml por apenas R$ 49,90, tá? Então tenho essas duas peças aqui Tenho mais, vou mostrar tudo para vocês Mas é uma peça aí que você vai ter aí na sua mesa de Natal Com certeza vai arrancar muito elogio Esse aqui, gente, com a capacidade de 1.3 litros Deixa eu fechar aqui para vedar bem Ele está saindo a R$ 59,90, tá? Então R$ 59,90 Com capacidade de 1.3 litros Olha que lindo, gente, esse kit aqui para mesa de Natal E vamos ter esse maior Por R$ 69,90 Com capacidade de 2.1 litros, tá? Então você vai ter o kit aí dos 6 sonhos Para a sua mesa de Natal perfeita Nessa vitrine de número 12 Se você quiser adquirir qualquer um desses produtos comigo Está disponível Vem no meu WhatsApp para você comprar DDD21, telefone 98612-7114 Gente, outro produto que está na revista É a nossa Eco Tupper de 750ml Por apenas R$ 49,90, tá, gente? Olha só Deixa eu mostrar para vocês Porque aparentemente Parece que é assim Branca Mas ela tem um tom verde, tá? Então tem um tom verdinho aí nela Ela é transparente sim Translúcida sim Mas ela tem um tom de verde Eu vou girar aqui para vocês Para vocês conseguirem ver bem, tá? Ela vai ter duas cores disponível Na revista Mas eu não tenho a outra Eu tenho essa aqui Para demonstrar para vocês Lembrando que a nossa tampa é flip top Ou seja, não vaza na bolsa E não possui cordinha Porque a que possui cordinha É a de 500ml, tá bom? Então está disponível aí Para vocês que quiserem comprar Outro produto, gente É um mini jeitorzinho Eu lembro que no vídeo do Floreane comentando Eu mostrei esse produto Falei sobre ele Mas eu não sabia nem que ele tinha Esses detalhes aqui, ó Vou chegar bem perto Para vocês verem os detalhes Ele é bem numa decoração mesmo Natalina Olha que lindo, gente Por toda a peça O valor dele Está saindo a 17,90, tá? Então você pode levar E aqui está escrito Mais mini jeitorzinho Menos desperdício 250ml, né? Que a gente sabe que é a capacidade do mini jeitorzinho E eu tenho aqui os dois Mais mini jeitorzinho Menos bagunça Então Menos desperdício Menos desperdício esse aqui E menos bagunça Atrás ele não tem, tá? Atrás ele é fosco Ele não tem a decoração A decoração É só nas laterais mesmo Esse aí vocês vão me perguntar no comentário Eu já até sei Então ele tem, ó Deixa eu chegar bem perto Que eu sei que vocês gostam de ver, ó Tá vendo? Ele tem essa decoração aqui Vai ter foto dele também Lá no meu Instagram Então bora lá, gente Me seguir no Instagram Que vai ter foto Vamos ter aqui esse kit lindíssimo aqui Que a gente tem A tubercaixa de 2,4 litros Que é essa aqui É decoração guirlanda Na decoração guirlanda Muito linda Inclusive, gente Ele tá com a foto aí de um panetone Dá um panetone aqui dentro? Dá, tá, gente? Eu já fiz teste aqui Essa caixa de 2,4 litros É ideal aí pra você colocar o seu panetone Agora vamos bem pertinho, ó Isso aqui você só encontra no canal Joyce Sampaio Esses detalhes incríveis, gente Dois produtos da Tapoer Então é um azul É um azul puxado por um jeans, né, Davi? É Ele não é aquele azul vivo, não Ele é um azul jeans E o rostinho da tampa Caixa de 2,4 litros Que é aquela caixa também Por R$59,90, tá? Então se comprar essa Eu tenho uma promoção Que é pra levar Né? Pra levar essa menorzinha Tupper redondinha Por R$29,90, tá? Se não for nessa promoção Ela só é R$39,90 Mas se você levar essa Levando essa redondinha Você paga apenas R$29,90 Na mesma decoração Gente, eu acho Super vantagem Pra você fazer o kit, né? É... Vai dar quanto, Davi? R$29,90? R$59,90? R$79,80, eu acho R$79,80 R$79,80 R$79,80, tá? Então o kit completo aí pra você Vamos ter também Vamos ter também, gente Eu tenho aqui pra demonstrar E aqui essa Já é na decoração Na mesma decoração guirlanda Só que é ilumina, tá? Ela não é caixa R$79,90 R$79,90 Olha que linda, gente Essa aqui dá uma salada de fruta Que fica a coisa mais linda do mundo Aqui a salada de fruta E a gente vai ter ela Do tamanho menor também, né? Que é a de 2,5 litros Vai estar saindo A R$69,90 Então você pode fazer um kit aí Muito bonito pra você Com essa decoração guirlanda Olha, gente Decoração guirlanda mesmo Olha só Vou trazer bem quietinho, ó Esse símbolo aqui Parece uma guirlanda mesmo, né? O desenho da guirlanda Então a caixa de 2,4 litros Por R$79,90 Nossa, né? Não 4,3 litros Por R$79,90 Tá? Perdão Vamos ter aqui também A jarra Olha Na mesma decoração Então pra quem gosta De montar aí uma mesa Com a mesma decoração R$79,90 A nossa jarra Ela é hermética E estanque Ou seja Uma vez que você Prendeu aqui Você não consegue tirar mais Só se você apertar o botão Tá? Apertou o botão Enfiou Soltou Ela faz uma leve pressão E ela Você pode deixar ela Deitadinha na geladeira Que ela não entorna Tá? Muito linda Como é que é ela? Aqui essa parte de trás Ela não tem a decoração Então ela é do meio Começa aqui Finaliza aqui Como se fosse mesmo Uma guirlanda E vamos ter o copo Também Tá? É Copo por R$58,90 Levando um Se você levar quatro Sai a R$36,90 Cada Copo de R$470,00 Agora vamos entender Tá? Esse copo aqui Ele vem com tampa Mas ó Você pode usar a tampa Como um descanso Para o copo Né? Na sua mesa de Natal Então assim Eu adoro copo com tampa Porque você pode estar Utilizando ele Também com descanso Se você está gostando Desse vídeo Ainda não deixa o seu like Gente Me ajuda Deixa esse like Compartilha esse vídeo Com outras consultoras Que gostam De material Tapoé Que eu tenho certeza Que elas vão amar Também Temos aqui também Gente O nosso ralador De queijo Por R$189,90 É isso Davi? Isso Tá? E vamos conhecer Esse produto Ele vem na caixinha Igualmente Igual vem o Turbo Chef Enfim Ele veio na caixinha dele A gente vai tirar Para conhecer Esse produto Tá? Esse produto Gente É para você ralar E eu Estava vendo Alguns vídeos Das meninas Você pode ralar Tanto o queijo Mais grosso Quanto o queijo Mais fino também Joyce Dá apenas Para ralar queijo? Não Dá para você Ralar outras coisas Aí você pode Estar utilizando Para você conhecer Esse aqui É o protetor De dedo dele Tá? Que você vai Colocando aqui E aqui Você fica O ralo Tá? Como é que ele funciona? Embaixo É a base dele Você colocou Encaixou Essa manivela Aqui Ó Deixa eu encaixar Gente Espera aí Você vai girar Só que eu vou tirar Porque senão Eu não vou conseguir Demonstrar Você girando Olha lá O ralo Ele vai girando E aí você vai Ralando O seu queijo De forma Perfeita Tá? Então De um lado Sai mais grosso Do outro Vai sair Um queijo Mais fino Tá? Então esse produto Aqui está disponível Ah Joyce Se ralei Ralei aqui Meu queijo O que eu faço Usei todo Ele vem Uma tampinha Olha Davi Que legal Essa tampinha Aqui Você guardou Ele na geladeira Tá? Olha como é que Essa tampa É linda Olha os detalhes Tá? E assim A base dele Ele é emborrachado De um silicone Então quando você Estiver ralando Ele não desliza Gente São produtos Com tecnologia Pensados Realmente Estudados Para você Fora o visor Que ele também tem Que possibilita Você ver O que tem Aqui dentro Tá? O queijo Enfim O que você ralou Que está aqui dentro Então está disponível Aí Se você quiser Descobrir comigo Você pode adquirir Também Tá bom? Então gente Gente Bora conhecer Esse produto Aqui É lançamento E eu confesso Para vocês Que eu fiquei Impressionada Com a qualidade Desse produto Eu pensei Que fosse igual A outra Que eu tenho Aqui em casa Mas ela é Bem diferente Tá? É Forma de gelo Fácil Por R$ 79,90 Preço Muito bom Já começamos Vou tirar A tampa Aqui A nossa forma De gelo Tem tampa A outra Também tem Porque a tampa Te facilita Na hora De encher E não entornar E olha Só que interessante Aqui Ela tem Essa partezinha De silicone Olha só Davi Ó Então você colocou O gelo Aqui Vamos dizer Que você colocou Aí na hora De tirar Você vai Molhar Um pouquinho Para soltar E aí você Vem aqui Ó Aperta Que o gelo Vai sair Ó Você está dizendo Aqui que é Para tirar Um de cada vez Se for preciso Se for preciso Você pode tirar Um de cada vez Metade Enfim Facilitar Aí na hora De tirar Porque aí você pode Ó Ela é bem flexível Então ela é fácil De manusear Também E eu adorei Olha os peizinhos Dela Que gracinha Eu adorei Esse produto Gente E o preço Que está Está incrível E ela tem Essa lateral Aqui também Com silicone Tá Além de ter O silicone Por dentro Davi Ele tem O silicone Aqui na lateral Não Já falei R$79,90 Olha só Está um preço Muito bom Tá Gente Eu amei Parece até aqueles Como é o nome Daquele joguinho Que as crianças Brintam Fuja É Esconda das crianças Tá Que as crianças Vão gostar De ficar apertando Ó Apertando essa bolinha Aqui Tá bom Gente Estão disponível Aí Tá Dentro do vitrine Eu já quero uma Tá Davi Vamos separar As nossas Temos aqui Também O copo Do dinossauro Ele está Por R$61,90 E eu quis trazer Novamente Ele Porque ele é Um copo Lindíssimo E agora A gente Vem aí A época De renovação De matrícula Que as crianças Vão começar A estudar Você já vai Começar A ver material Então é um copo Para as crianças Poderem levar Copo original Tapoe Em parceria Com filme E ele tem A tampa A criança pode usar Com a tampa Ou sem a tampa Sem problema nenhum Ele tem um bico Aqui Que é bom Para as crianças Menores E vamos ter Também Que é o lançamento Que é a caneca Por R$54,90 Joyce Vai ao microondas Vai Tá As canecas Tapoe Elas vão Ao microondas Também Por R$54,90 Tá lindíssima Essa caneca Bem chique Tá com a cara Assim de caneca Importada Mesmo Às vezes Eu via vídeo Assim de abertura De caixa De produto importado Eu via Sempre esses modelos De caneca Que eu falava Gente Quando que vai chegar No Brasil Esse modelo De caneca Mas muito linda Mesmo Tá Então disponível Para as crianças Também Temos aqui Gente O copo Trois É trois Que fala Dali Trois Trois Tá Disponível Também Nessa vitrine Muito bonito Se seu filho Né Vai conhecer Com certeza Né Sua filha Ou seu filho É porque Eu já estou Com meu com 12 anos O do dinossauro Eu conheço muito bem Mas esse aqui Não conheço muito Então R$45,90 Tá Disponível Na promoção Eu vou girar bem Para que vocês Possam conhecer Os detalhes Bom Muito bonitinho Também possui O bico dosador E vamos ter Da princesa Tiana Olha só Uma princesa Preta Linda Olha só Que maravilhosa Tá Disponível Por R$45,90 Então se você Tem a sua filha Que ama A princesa Tiana Você já pode Adquirir Para ela Também Olha que linda Gente Tá Com o bico dosador Também Eu amo Esses copos Gente Eu me lembro Que o primeiro copo Do meu filho Foi a minha tia Que vendia Tapoé Na época Eu nem vendia Ainda Deu para ele E eu fiquei Apaixonada Com a qualidade Até Para você Presentear Também É uma excelente Opção Para presente Tá bom Olha só Ela é Num tom Não é vermelho É um tom De rosa Tá Então pode Se confundir Achando que É um copo Vermelho Não Eu vou pegar Um tom De vermelho Aqui Ó Olha a diferença Tá Não consigo ver Bem assim Ó Rosa Vermelho Tá Então não é tom De vermelho É um tom De rosa Tá bom Disponível Também Para vocês E agora Gente Eu vou mostrar Aqui o esfermedor Cícrico Cítricos Para vocês Esse aqui Gente É da minha Pronta entrega E aí Eu vou fazer Uma promoção Aqui No vídeo Na revista Ele está Por R$89,90 Na cor roxa Para vocês Aqui que estão Assistindo O primeiro Tá gente Porque eu não Tenho mais Unidade Vai sair R$79,90 Tá Lindíssimo Esse produto Ele é Tanto Esfermedor Olha só Aqui Essa parte Você colocando Ele tem Um encaixe Aqui dele Aqui ele é O espremedor Tá Você vai espremer Laranja Limão Enfim E virando ele Aqui Ele é Um amassador Que aí Você pode Amassar A sua fruta Até papinha Mesmo Para o neném Até você Pode amassar Sabe o que Também Purê Fazer um purê De batata E amassar Aqui Tá Então ele Na revista Na cor roxa Tá R$89,90 Comigo Aqui Tem também Unidade de medida Ele vai sair Para você Por apenas R$79,90 Então aproveite A promoção Aqui da revista Também Para vocês Agora Aquele papo De consultora Para consultora Tirem as clientes Da sala Tô brincando Gente Eu vim aqui Mostrar para vocês O nosso PDA Antecipado Que estará Disponível No vitrine De número 13 Mas nós Consultoras Podemos pegar Na primeira E na segunda Semana Gente Paz É um produto Lindo O pezinho Que ele tem Eu amo O produto Com pezinho Tá Eu gosto De produto Em policarbonato Que tem Peso Não é Extremamente Pesado Mas não é Tão leve Tá Então Esse aqui É o material Do PDA A parte De baixo Debaixo Dele É Fosca O que Vai evitar Riscos Tá E em cima A gente tem Essa tampa Maravilhosa Com vedação Perfeita Então O produto Ideal Para armazenagem Eu tenho Aqui Só Algumas Peças Dele Me dá Essa aqui Da Peça Peça Mas Eu vou deixar Uma foto Aqui No vídeo Completo Dele E se você Quiser Ele está Disponível Para você Por 450 Basta Você me chamar Para ver A disponibilidade Se eu ainda Tenho Ele Policarbonato Aquela peça Que você Já conhece Da Tapoe Ela é Altamente Resistente Vai a Freezer Vai a Microondas Se cair No chão Não quebra Enfim É o mesmo O produto Que são produzidos Os tanques Das baleias As janelas Dos aviões São produtos Extremamente Resistentes Tenho aqui Também A nossa Jarra O nome Dessa jarra É cristal Se não me engano Eu acho Que é isso Tá Ela está Aqui na cor Vermelha Ela é Brinde De uma Indicação Indique Fácil Indicou Uma pessoa Ela entrou Com 389 A consultora Já leva Essa jarra Aqui Tá Boletos Pagos Olha que linda Gente Para mesa De Natal Meu filho Ficou apaixonado Quando ele desceu Ele falou assim Mãe Que jarra linda Tá Não é hermetic Estanque Ela tem apenas Essa tampa Aqui de proteção Tá E aqui Se for Uma indicação Produtiva Aí vem Os copos Também Seis copos Tá Aí você faz O kit Aí completo Eu tenho Ela na cor Transparente Mas Ela estará Disponível Na cor Vermelha Muito linda Demais Apaixonante Apaixonada Gente Como incentivo De atividade A gente vai ter Aqui Amurano Amurano Bolas De Natal 550 ml Eu não tenho Aqui o tamanho De 550 Eu tenho Sim É de 1.3 litros Mas vocês vão Conseguir ver A decoração Tá É a mesma Decoração Eu vou girar Pra vocês Conseguirem ver Tá Ela é toda Toda preenchida Tá Então Com as bolas De Natal Né Tá bom E Murano Ela fecha Super fácil Basta dar um toque No centro Pra você fechar Também Então Com o incentivo De pedido De 249 Você vai levar Uma de 550 E aí Na primeira semana Eu não sei Se você ainda Está na primeira Mas enfim Pedido De 769 Esse kit Aqui Tá Que é De 1.3 litros Mais Essa maior Deixa eu só Ver a capacidade Aqui Pra não Errar Não Falar Errado De 2.5 litros Tá E como Plus Da semana Você pode Pedir o escorredor Tá bom Então Esse vai ser O kit Aqui Disponível Aí Na primeira Semana Do vitreiro Na segunda Semana A gente tem A jarra Murano Na mesma Cor Não Perdão A jarra É na terceira A gente vai ter Essa murano Grandona Aqui Olha só Que linda Gente Que maravilhosa Tá Consultor Novo Não paga Consultor Veterano A partir De 12 Semanas Paga R$39,90 E a capacidade Dessa peça É de 7,5 litros Na mesma Decoração Essa aqui Já não é toda Ela tem uma Parte 5 Não é Treenchida Tá Então é isso A decoração Na terceira Semana Sim A gente vai ter A jarra Murano Tá Olha que linda Olha só Que linda Também Uma tampa De proteção Não é Uma tampa Hermética Olha a alça Dela Por você Verem Detalhes Bem elegante E Terceira Semana Você também Não paga Tá O consultor Veterano E pode Pedir Os copos Como Plus 4 copos Murano De 500ml Tá Com tampa Pede o Plus Por R$39,90 Vamos ver E a última Semana Gente Para Tudo Só que Não é Nessa cor Tá Essa aqui É rosa Vai ser Na mesma Cor A base Vai ser Verde E essa Parte Dela Também Vai ser Verde Você vai Poder Conquistar A mágica Retangular Grande Pra que Que é Essa peça Gente É pra você Fazer Uma sobremesa Tá Você vai Colocar Aqui Por exemplo Vamos dizer Que você vai Fazer Um Manjar Você vai Colocar Ele Aqui Quando Você Desinformar Na sua Peça Ele vai Sair Nesse Formatinho Aqui Lindíssimo Tá E aí Você pode Pedir Na sua Última Semana Consultor Veterano Também Vai ter Que pagar Parte Do Valor Tá Bom Pra Adquirir Gente Então O vídeo Foi Esse Eu espero Muito Que vocês Tenham Gostado Tô Vendo Meu Cabelo Tá Balançando Muito Porque Tá Me conta Se você Gostou Se gostou Não esquece Do meu Like E também Se inscrever Nesse Canal E bora Lá Para o Instagram Um beijo E até o Próximo Vídeo Tchau Tchau Tchau